Que maravilha! Para diabetes tem, nossa senhora, muitas opções, muitas opções. Bom, vamos começar com a pata de vaca. Pata de vaca, os relatos são muito bons de benefícios conquistados, né? É que tem muita opção para diabetes. Assim, ó, de verdade, a diabetes em relação às ervas é o que a gente mais tem de possibilidade de redução de glicemia através da inclusão das ervas na nossa rotina. Olha lá, papel e caneta na mão, vamos ser direto, então, passar uma receitinha maravilha aí para quem quiser utilizar para reduzir a diabetes. Vamos começar por um shot. Então, você que não tem a experiência com shot, vou te ensinar passo a passo, é super fácil de fazer. E olha, quem fala mal de shot tem uma visão muito rasa sobre a nutrição, porque, na verdade, está faltando passar essa barreira, né? e entender que a gente está falando de uma composição de ótimos ingredientes que, certamente, vão ajudar mais na nutrição daquele paciente e trazer benefícios, quem sabe, até a nível de redução de sintomas ou ajuda em alguns tratamentos. Vamos lá. Para diabetes, você vai pegar duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Não precisa ser orgânico, pode ser um vinagre comum, só olha a acidez, tenta ser uma acidez de 6%, é a mais indicada. Duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Junto com isso, é importante a gente colocar outras ervas, né? Aí, o própolis tem um excelente resultado, só que, para diabetes, eu preciso de, pelo menos, uma gota por idade. Se você tem 30 anos, eu quero 30 gotas. Se você tem 50 anos, eu quero 50 gotas. Se você tem 80 anos, eu quero 80 gotas, tá? É imprescindível que você pare de ter medo de colocar uma quantidade alta de gotas de própolis. O própolis é extremamente diluído. Própolis não é algo concentrado, como a gente consegue numa cápsula, como a gente consegue num comprimido, que aí, para conseguir isso nos extratos em álcool ou em água, você, muitas vezes, precisa de um frasco inteiro para atingir a mesma dosagem que um comprimido pode oferecer. Mas, voltando, então, para a receita, duas colheres de sopa de vinagre de maçã, coloque uma gota por idade de própolis e adicione ainda também uma colher de chá de gengibre em pó, uma colher de chá de açafrão e um suco de um limão inteiro. Mexe tudo isso daí, adiciona água na quantidade que você preferir. Por exemplo, você pode complementar um copo com água, mexe bem e faz a ingestão antes do almoço e antes do jantar. O limão, por si só, se for ingerido antes dessas refeições, ele já tem uma capacidade de redução da glicemia, que é o açúcar na corrente sanguínea, em aproximadamente 30% em comparação a quem não fez a ingestão de água com limão antes da refeição. Olha que dica incrível e que dica simples de ser colocada em prática. Se você espremer um limão, na verdade, os estudos, para ser bem assertivo, eles usam em torno de 125 ml de suco de limão, que é meio copo, para 125 ml de água. É normalmente a recomendação que a gente tem. Se você colocar isso antes do almoço e do jantar, você vai ver a diferença que vai dar na sua glicemia, na sua diabetes. Se você adicionar ainda o vinagre de maçã, se você adicionar o própolis, se adicionar gengibre em pó e açafrão da terra, você vai ter um super alimento ou uma super composição que vai te trazer resultados incríveis.